Foi. Desceu, respira. Respira, respira, respira. Muito bem. Mão no chão, fica. Respira. Olha que maravilha, ó. A flexibilidade excelente da coluna após três meses de treinamento multi-treino. Desce, olha pro chão. Mais. Sobe, olha pra frente. Desce, olha pro chão. Vai. Vai. Desce tudo, 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 tudo. Olha pro chão. Como se fosse encostar a mão, só que tu não vai encostar. Aí, subiu. Perfeito. Parabéns. Desce, olha pro chão. Sobe, olha pra frente. Mais uma. Foi. Boa. Perfeito. Desce, olha pra trás. Sobe, olha pra frente. Foi. Uhum. Mais um. Foi. Boa. Perfeito. Entra a quadrilha, olha pra baixo. Maravilha. Olha que ótimo. Foi pra trás. Muito bem. Fica em pé. Pula e para. Boa. Perfeito. Excelente. Maravilha. Foi. Subiu. Um. Perfeito. Um. Dois. Três. Quatro. Tenta dez. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Parabéns. Sobe, olha pra trás. Boa. Dez vezes. Vai. Um. Um. Respira quando desce. Solta o ar quando sobe. Perfeito. Parabéns. Dois. 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 Dois.